Mais um capítulo da novela do processo da Cidinha Campos para tentar remover meus vídeos, e agora sai um novo despacho, dessa vez de um outro juiz chamado André Pinto, e ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Considerando que a informação de que a tutela antecipatória não está sendo cumprida, o que, inclusive, pode-se verificar pelas declarações de deboche proferidas pelo primeiro réu, ou seja, eu, Daniel Fraga, intimem-se os réus para que retirem o vídeo objeto da LIDE, até agora a gente não sabe qual vídeo é, da Rede Mundial de Computadores, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 6 mil, sem prejuízo da multa anteriormente arbitrada, a anterior era de R$ 50 mil, e caracterização de crime de desobediência de ordem justicial, além da sanção estabelecida no parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil. Bom, vamos ver o que diz aqui o crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal, desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Ou seja, então, segundo esse juiz, eu estou prestes a ser denunciado, provavelmente depois ele vai remeter ao Ministério Público, para que eu seja processado pelo perigosíssimo crime de desobediência. mais um crime sem vítima. Inclusive, eu preciso fazer uma série de vídeos sobre famosos crimes sem vítima, onde o Estado considera crime desobedecer a ordem legal de funcionário público. Ou seja, um parasita quer dar uma ordem para você, e se você não obedecer, você comete crime. Entendeu a lógica estatal? Ou você obedece o parasita, ou vai ser punido. Eu estou pouco me lixando para esse crime e para a sua pena. Depois desse artigo 14 do Código de Processo Civil, também é outra besteira, e tem uma ameaça de multa aí, também estou pouco me lixando para a sua multa. Por que ele não aumenta essa multa aí para valores muito maiores? Já coloca o valor máximo que puder, e a gente simplesmente vai observar isso e vai dar risada, porque você finge aí que está exercendo alguma coisa, no fundo, prestou uma porcaria de concurso público, e agora brinca aí de ser juiz e ficar dando ordem, ameaçando as pessoas porque elas estão fazendo vídeo. E a desculpa, se fosse falar isso para esse juiz ou qualquer outro operador do direito, eles vão dizer, estou cumprindo o meu trabalho. Pois é, os soldados nazistas também cumpriam o seu trabalho. Então você é apenas mais uma peça aí no tabuleiro estatal, e está a serviço do quê? Da pior máfia que existe. E ainda integra essa máfia e tem orgulho de fazer parte dessa máfia. Quer transformar um simples blogueiro em um criminoso, perigosíssimo. Vamos agora movimentar as forças policiais para investigar, abrir um inquérito e investigar esse perigosíssimo criminoso. Daniel Fraga, afinal, é um sujeito desobediente, muito perigoso para o Estado. Entenderam? Pode ser um mau exemplo aí para o resto da manada. Então é bom a gente tomar cuidado, vamos punir com rigor. Isso não se parece com algo que vocês já viram antes? Mas imagine o seguinte, uma pessoa que quer viver segundo seus ideais anarco-capitalistas é impedida pelo Estado. Como se chama isso? Perseguição política, democracia e ditadura. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O senhor me respeite. Quem me desacatou foi o senhor. O senhor vai sair daqui preso por desacato à autoridade. Silencio! O senhor vai sair daqui preso por desacato à autoridade.